O meu castelo tem um quarto só De aminhato pra comer minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma sonha preta E bora lá, um passarinho verde da esperança Quem tenta e sensatamente alcança No balanço das andanças, aprende sobreviver Quem tenta e sensatamente alcança No balanço das andanças, aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga precisa suar Banho de caneco, partiu pro botão Valeu meu poderoso Deus Olha nesse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Vem cá, um maneiro Valeu meu poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Vem cá, um maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E aminhato pra comer minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma sonha preta E mora lá o quê? O passarinho verde da esperança Quem tenta e sensatamente alcança No balanço das andanças, aprende sobreviver Quem sabe canta e Quem tenta e sensatamente alcança No balanço das andanças, aprende sobreviver Vamos juntos Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga precisa suar Banho de caneco, partiu pro botão Valeu meu poderoso Deus Olha nesse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Vem cá, um maneiro O samba me basta, me deixa feliz Valeu meu poderoso Deus Olha nesse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Vem cá, um maneiro Mas eu sou feliz E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá No balanço das embaixas